E hoje vamos pintar isso aqui, eu não vou falar nada também porque são muitos passos Eu vou explicar resumidamente o que a gente tem que fazer Primeiro eu posso cortar essa bolha aqui, cortar os botinhos do pneu certinho aqui Fazer os furos das presilhas, depois colocar a máscara do vidro Colocar a máscara do outro carro, vou passar o preto, depois eu vou tirar o preto Tirar a fita, vou passar o azul, depois que eu passar o azul vou tirar a máscara do vidro e vou passar o smoke, beleza? Isso, aí também tem que cortar os faróis e colocar o folha aqui Enfim, isso eu já vou ver como é que funciona pra eu poder fazer os furos certos Porque tem que fazer os furos primeiro, então vamos começar E eu vou pintar o disco de freio aqui da rodinha também pra aparecer aqui por dentro Pra ficar bonitinho Então é isso aí, vamos começar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 E aí galera, finalmente eu terminei a bolha, vocês estão vendo aí, se eu puder dar um conselho para vocês, compre a bolha pronta, o carrinho é legal de montar, mas a bolha dá muito trabalho, são mais de 180 adesivos, eu acredito, por aí, não tem problema, o adesivo salva muitos erros da bolha, mas é muito detalhezinho que se você comprar a bolha pronta vai ser muito melhor, se você é um cara detalhista, mas eu gostei do estado, ficou muito bom, espero que você tenha gostado do vídeo e dá um like aí, porque esse vídeo é um trabalho para fazer e é isso aí.